Quero te dar, amor Quero te dar Esse é o Wallace NK Caralho, só lança brava Respeito de Wallace NK Por favor, caralho O número 1 de São Paulo Olha só, mulher, pega a visão que eu vou dizer Enquanto você quer me dar Tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar Tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar Tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar Tô louco pra te comer Olha só, vem cá, mulher Escuta o que eu vou dizer Enquanto tu quer me dar Tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar Tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar Tô louco pra te comer A janela tá aberta Zé por vinho tá olhando Tem barulho de pau entrando, beijo a filha pra empurrar Tem barulho de cor entrando, beijo a filha pra empurrar As janelas tá abertas, sempre o vinho tá olhando Tem barulho de pau entrando, beijo a filha pra empurrar Tem barulho de cor entrando, o NK que tá subindo Esse é o Wallace NK, caralho, só lança papo Respeito de Wallace NK, por favor, caralho O número 1 de São Paulo Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Olha só vem cá mulher, escuta o que eu vou te dizer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer As janelas tá abertas, sempre o vinho tá olhando Tem barulho de pau entrando, beijo a filha pra empurrar Tem barulho de cor entrando, beijo a filha pra empurrar A janela tá aberta, nem barulho de cor entrando, beijo a filha pra empurrar Tem barulho de cor entrando, beijo a filha pra empurrar Esse é o Alacenica, caralho só lança as braba Caralho só lança as braba Canal Funk Sou eu porra, é o trem Em bica Mano Interpreter Secai É o trem Gente Deu Dua Dua